O Jó, ele possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha também muitos servos ao seu serviço e Jó era o homem mais rico entre todos os habitantes do oriente de sua época. Caramba. Ou seja, a tragédia que vai acontecer com Jó, materialmente falando, ela não aconteceu com qualquer um, né? Era alguém que já era privilegiado ali, né? Não era privilegiado, era o mais de todos daquela época. Sim, cara, era capa da Forbes, né? É capa da Forbes, assim, ele era o principal astro, né? A pessoa mais próspera, financiarmente tinha muitos bens ali e essa tragédia aconteceu com ele, né? Você vê de alguma forma, Rodrigo, que isso daqui, existe algum simbolismo do fato de ter acontecido com o homem mais rico da época e não com o segundo, terceiro, quarto, financeiramente falando? É interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha de Jó pra passar por essa experiência, não é em relação aos bens que ele possuía, era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história aqui. Você acha mesmo, cara, que não é... que é apenas uma coincidência ter sido... que na Bíblia não tá dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Mas eu vejo aqui, e eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho pro cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma, é... e aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não tá salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema, né? Que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou, né? Foi assim, se eu pudesse escolher o que de pior pode acontecer com alguém, talvez eu não ia construir um caminho como que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Não vi mais ninguém, é loucura. E não desiste nunca, né? E não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então é aqui onde a gente começa a viver, né? É, o nó começa a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar assim, da spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico, eu tenho elementos pra isso, não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare, tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 antes de Cristo, de 1200 antes de Cristo pra trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica, barra, sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa pra Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica pra gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, seu camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. É não, muito interessante. E assim, e a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais. Sim. Problemas muito grandes, que é o caso de Jó, a gente vai descobrir aqui. E aí, continuamos a história. Aliás, não, peraí a gente continuar a história. Você falou que Jó é histórico. Eu, lendo Jó, até vendo alguns vídeos, etc., e eu vejo muitos poemas, e numa das fontes que eu estudei, diz que é incerto o período que ele viveu, justamente porque pouco importava o período que ele tinha vivido e o que importava era o foco na história de Jó, de fato. O que você tem de elemento para me dizer que Jó, de fato, existiu como uma pessoa? Bom, nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em quê? Um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses, entendeu? Entendi. Então, você tem esse... Esse enredo é parecido. Esse enredo é parecido. Então, você vê que tem um núcleo, porque a mesma história é contada por povos diferentes com algo muito, muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó, ele começa e termina como prosa e o miolo é como poesia. Então, o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, eu estou contando de maneira romanciada uma história que aconteceu. Traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, numa literatura de cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonito, ou do Corisco. Você vê que está romanciado ali, está poético, está fazendo comparações entre o cangace e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel, mas é baseado num fato real. Então, nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de cordel falando de um caso real do Nordeste. O que você está dizendo é que, basicamente, é assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como se pudesse ter passado uma transformação poética, a romantizar o que não deixa de ser uma realidade. Exatamente. E a própria forma como você citou as riquezas dele são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque ele nota que não fala em moeda, ele não tinha dinheiro. E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se fosse você falar hoje em commodities, em superávit primário, qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joy adventure, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito. Então, por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, eu vou falar aqui em estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo, mas isso sim que é o anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu. Só porque é fantástico demais, mas não é bem assim. Perfeito, entendi. E aí, olha só, certo dia, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador, é legal, depois você fala até um pouco sobre a etimologia de Satanás, o acusador, ele se aproximou de Deus e o eterno lindagou. De onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu, então um diálogo ali entre Deus e Satanás, e o diálogo prosseguiu. Observastes o meu servo Jó, e em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então, olha como que são as coisas. Quem falou de Jó, aqui é onde já parte uma primeira dúvida, né? Deus está aqui e Deus está quase que se vangloriando ou de alguma forma enaltecendo, né? Assim, o servo dele, que era Jó, dizendo assim, em toda a terra não tem ninguém como Jó. Ele é um ser humano íntegro, ele é justo e ele ama e teme a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus puxou o assunto. Começa aqui já um negócio muito estranho. Por que Deus vai puxar o assunto? É tipo eu estar com um Kaique aqui, eu ficar, cara, sei lá, elogiando a... Não, eu ficar, sei lá, elogiando a minha esposa, entendeu? Contar uma intimidade. Por que eu vou compartilhar minha intimidade e elogiando? Qual é o sentido de... Enfim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu fico pensando, por que eu vou fazer isso, né? E aí, Satanás é arrogante e ele pergunta se Jó, na verdade, não era movido em seu íntimo de segundas intenções, porque ele dizia que ele era protegido por Deus e em nada era tocado. Então, olha só, aí Satanás se questiona, mas espera aí, mas será que esse cara, que é super fiel a você, teme a Deus, será que esse cara não é assim porque, no final das contas, ele tem segundas intenções, porque ele é abençoado por você, então é lógico que ele vai te tratar bem? Te sentir blindado, né? Porque se você tratar bem de Deus, você ganha dinheiro, não sei o que lá. É quase como chegar você aqui e você me tratar bem porque, sei lá, eu pago o seu salário, por exemplo. Tipo, é claro que tem um interesse envolvido, então Satanás, né, ele é um enganador, ele é bom nisso, né? E aí ele coloca essa sementinha, tá? E aí, né, Satanás afronta a Deus, né? Estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então, Satanás vem e faz uma prova pra Deus. Fala, Deus, se esse cara é tudo isso mesmo, então, cara, deixa eu oferir esse cara. Esse cara, ele vai te abandonar, vai parar de temer você, tá? E diante disso, o Senhor Deus reagiu. Concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. Então, vamos finalizar esse diálogo e eu vou passar pro Rodrigo. Então, a gente viu aqui o seguinte. Teve um encontro, Deus e Satanás. Deus falou assim, meu servo Jó é incrível, olha como ele é do bem, como ele é positivo. Aí, Satanás veio e falou, é fácil ele ser um cara positivo. Você abençoa tudo que ele faz. Aí, Satanás falou, então, deixa eu tocar nele pra ver se ele é realmente esse cara. Aí, Deus falou, então, faz o que você quiser. Só não machuca ele. Só não toca na pessoa dele. Então, começou daqui. Aí que eu já acho errado. Você acha errado aqui? Porque eu acho que Deus não deveria ter puxado esse pato, né? Não, não, eu falo assim, cara, aí o problema é seu, se você não acredita, se você acha que as segundas intenções, o problema é seu. Eu tô falando aqui que o cara é um devoto aqui, ele é um cara bom e acabou. Você não precisa nem discutir, sabe? É, tipo, eu sou Deus, eu não ia discutir com o cara que tá ali. Mas aí, é aí que é o negócio, né? Às vezes, a gente tenta entender esse mundo sem ter todas as informações. A gente não consegue entender a complexidade do mundo. Então, no final das contas, se a gente não tivesse a noção do todo, a gente não faria o que aconteceu para nos trazer a moral da história que a gente vai colher no final dela, né? Sim. Então, assim, é como se Deus, ele pode ver o passado, o presente, o futuro. Então, no final das contas, quando a gente fala do futuro, ele tá no passado. O eterno é diferente na concepção dele. Então, tudo tem um sentido. Mas, Rodrigo, qual que é o sentido disso? Porque, realmente, como que eu vou deixar tocar em alguém que eu amo, cara? Não, e olha que interessante. Eu tô gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui. Porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia, tá vendo isso, mas agora eu quero ver o que esse teólogo vai fazer para salvar esse livro tão ridículo. Antes de entrar, propriamente dito, na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas, que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos, de 1826 para cá. Você tá entendendo? Que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia. Mao Tse Tung obrigou que toda a China lesse o manifesto lá, não o manifesto comunista, o livro da Revolução Cultural Chinês, o livro vermelho, então lá na China todo mundo era obrigado a ler o livro vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia, não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então é estranho, como é que um livro, aparentemente tão ridículo, faz tanto estrago? Ou pra amá-lo? Porque pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí. Aparenta-se realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplaço da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara tá ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele faz. Então vamos fazer isso com a Bíblia. Pra começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença pra usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe dúvida. Sua mulher não é fiel a você, não é? Ela não te bota chifre porque você dá dinheiro pra ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, pra ele seduzir minha mulher, pra ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. É, então, pra que correr esse risco, né? Pra que correr esse risco ainda? Ainda mais que você... Deus, né? Eu tô piorando, vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que... Lembra aquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy, Trocando as Bolas? Que eram dois empresários que apostavam se um camarada da periferia podia mudar de vida porque ele tava lá no topo e o do topo caía. Eles ferraram com a vida do CEO lá e trouxeram o cara pra cima, ferraram com a vida dos dois e depois a aposta dos caras era de um dólar. Poxa, sabe que é isso que nós somos? Uma aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas, então, pra resolver isso. Quando você leu num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada Vav, Vav conjuntivo, pra colocar coisas juntas. Você tá entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raiz, ve, sus, ve, ra, sus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Ra e shim, ve, ha, sus, xin. Pronto. Aqui não tá esse Vav, tá Gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, Gam, ha, satam, é irônico. Por isso que o São Jerônimo, que eu tava falando com vocês antes de a gente começar aqui, ele quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo em lamaçado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também, é uma coisa irônica, era aquele cara que não era pra estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha aí o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então eu vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou, depois que você com muita dificuldade reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Ah, foi todo mundo, fulano, você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, não era pra estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso, o diabo foi ao céu, mas não era pra ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era pra ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de uma tensão é que ele é chamado de Satã. A palavra Satã, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satã significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque, em hebraico, você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico, não. você não usa o Rodrigo. É Rodrigo. E é óbvio, porque já é o nome próprio, não precisa colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo, o gam, ha, Satan, veio também o Satanás. Então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do antigo Oriente Médio da época do Bronze, quando eu situo o Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até um ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai menomear Satã. Olha que curioso, o Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que diante do juiz acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente está te devendo 10 vacas, ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas. Está certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu onde ele não deveria estar como advogado de acusação, então, quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, onde vens? Mia e Tavô. Donde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra de perambular um dia desse? Estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta. Ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite quando ele viu Betseba tomando banho e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território pra ver se tudo está bem de acordo com a sua vontade e se não há rebelião, se não há movimento pra te tirar do poder. Então, se o cara fala a resposta dele de rodear a terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, quando você vê Jesus conversando com o diabo e o diabo diz que poderia dar tudo pra Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. e quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da Terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo e ultrapassar o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a catenação que estou fazendo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. quem deu a Terra para Satanás e com que autoridade ele foi ao céu e ainda foi como advogado de acusação e quem que é o acusado? Vocês sabem que em termos jurídicos há demandas que não são morais, porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito. Concordo. Às vezes eu vou lá e engano você, pego a sua assinatura na procuração. Moral está errado, mas legalmente está certo. Mas legalmente está certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna. Moralmente ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente eu tenho que passar para a mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí, por que que... Agora a gente vai se entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente, não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Entre... Porque ele fala os bineiros, rindo, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana, ele que foi. E aí, quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo ou uma pessoa que seja no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido. Faz sentido. Agora o truco faz sentido. Não, beleza, faz sentido, mas é que eu sou da opinião, eu que não sei de nada, né? Ninguém sabe, Eu também. Acho que Deus não deveria ter entrado nesse papinho, entendeu? Ele entrou no, acho que ele entrou no, entendeu? Caiu no jogo do diabo. Ao meu ver, a meu ver ele, cara, ele precisou mostrar que, entendeu? Mas você está certo. Eu só vou, só vou fazer uma, uma notinha de rodapé aqui. Até quando o Tiago falou assim, Rodrigo, você que é o expert, quis a gente falar alguma coisa errada, é interessante, você sabe que a única área que você não pode falar que é expert é em teologia. Porque ninguém é especialista em Deus. Eu posso ser experto em economia, e quem não é vai ficar calado. Eu posso ser um experto em botânica, em política, e a minha opinião é técnica, enquanto a sua é como leigo. Mas no que diz respeito a Deus, a única diferença entre mim e vocês é que eu, todos nós somos seres pensantes refletindo sobre a nossa fé. Então todo mundo é teólogo. A única diferença é que eu reflito, talvez, com algumas ferramentas técnicas diferentes das suas. É o texto original hebraico, alguma coisa, mas no fundo, no fundo, todos nós temos mais perguntas quando nós estamos perto de Deus do que as certezas. Voltando à sua questão aí, por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa, papinho? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia estar falando, você sabe as regras. Sai andando, você sabe as regras. Sabe por que Deus fez? Acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, Ele em si mesmo, Ele não precisava da satisfação de nada para ninguém. Mas Ele sabe que se Ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então Deus faz muitas coisas, não é por Ele. É por nós que nós precisamos. que nós precisamos. Música